CompaEvents.com 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 Não vou tudo lá, já tô lhe Paraná, né? É, bai, né? Paraná, né? É, bai, só se te Não vou tudo lá, já tô lhe E, bai, bai Pois é, bai, bai Bai, bai, bai Pois é, bai, bai, bai Bai, 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 bai Bai, 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 bai Pois é, bai, bai, bai Pois é, bai, bai, bai Dali, se bai, bai, bai Nu tenho kurz lá Agora vou tudo lá É aqui, bai, bai É, bai Té balas, né? Corou zelaz, a Mas é isso aí Agora vou tudo lá Tchau, tchau, tchau. Obrigado.